Testando iluminação, espero que fique legal, é nóis E aí galera, beleza? Cara, dessa vez eu vim aqui pra falar que é uma coisa que quase todo mundo deve saber Mas que os conserva, eu acho que eles ignoram isso completamente Que ninguém é 100% de esquerda e ninguém é 100% de direita Por exemplo, quando o Lilo Vlog fez um vídeo falando sobre algumas coisas boas da esquerda Uma parte dos conservadores caiu matando em cima dele Ele até fez vários vídeos tentando responder isso, argumentando E eu achei que ficou legal, até o Vuxerafa fez um outro vídeo também Eu ia falar sobre isso na época, mas acabou passando batida, então eu deixei quieto Só que o que me motivou a fazer isso? Eu assisti um vídeo do Sr. X, que agora é a AZN, toda hora eu esqueço É o AZN, ele vai estar linkado aqui na descrição, espero que vocês assistam aí Onde ele fala também esse vídeo falando que ninguém é 100% de esquerda e ninguém é 100% de direita Por exemplo, eu sou de esquerda, eu me considero de esquerda Mas eu sou contra o aborto, por exemplo, que é uma pauta mais de direita A esquerda geralmente abraça a pauta a favor do aborto Por exemplo, o meu irmão também se considera de esquerda, mas ele é a favor do armamento Por exemplo, ele é contra o desarmamento, você está entendendo? Tem o próprio AZN, que ele é um cara de direita, mas ele é a favor de algumas coisas da esquerda E isso é totalmente normal Uma pessoa, como ele diz no vídeo dele As pessoas, o ser humano é complexo demais para ficar apenas na esquerda e apenas na direita Por isso que esquerda e direita não é apenas uma linha reta É um plano cartesiano, onde você pode ficar mais embaixo, mais em cima e tal E muitas vezes, esse plano cartesiano, que é mais abrangente Ele não consegue definir as pessoas direito, como elas seriam ou não seriam Você entende? Então, essa babaquice que os conserva fazem Eles teimam em tentar fazer, não sei o que eles querem fazer Não sei, mano, o que tem na cabeça deles Onde ou você é conservador ou você é comunista, tá ligado? Essa bipolaridade deles Deve ser a bipolaridade que eles têm mesmo, tá ligado? Não, eles não são bipolares, são loucos mesmo Tá ligado? Porque senão, tinha umas vezes que eles poderiam falar que eles são de direita É verdade, eles é tudo louco, não esquece Como eu já disse, fica aqui meu convite mais uma vez Se você é da área de saúde, faça uma experiência com os conservadores Eles são loucos, doentes É óbvio que não todos os conservadores, né? Eu me foco Quando eu falo, é o mesmo esquema que eu falo quando o pessoal ateu fala de cristãos, entendeu? Tem muitos ateus que reclamam dos cristãos Mas ele não tá reclamando, tipo, alguns, pelo menos que eu conheço Não reclamam de Cristo em si, da doutrina de Cristo O cristianismo de Cristo Quando eles reclamam do cristianismo Eles reclamam muito do cristianismo pregado pelas igrejas, né? Que é o cristianismo que a gente tem hoje Algumas poucas exceções que não seguem essa babaquice aí Que eles colocam nas igrejas Na maioria das igrejas, né? Tudo tem sua exceção Tá? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui